Hoje o dia foi diferente. O bolo com a vela de dois anos já indicava que a semana seria especial. Os clientes receberam um mimo e comemoraram junto com toda a equipe o aniversário do Cicred Unistados. A instituição financeira trouxe para András um novo sistema de trabalho com foco no desenvolvimento, o que representou um grande desafio no passado. Hoje rende bons frutos. O Cicred tem como missão, como propósito, poder construir uma sociedade mais próspera. E a gente faz isso juntos, sendo bom para a cooperativa e sendo bom também para o nosso associado. Então nós temos a distribuição do nosso resultado, nós temos ações sociais, programas com escolas, entidades. Somos uma instituição financeira parceira da comunidade de Andradas. Nós queremos crescer junto com o andradense. Nesses dois anos a gente pôde realizar vários projetos em conjunto com entidades do município. Projetos em conjunto com a CIRA, com o hospital, com a PAI, com diversas outras entidades, que aqui eu não vou citar nomes para não esquecer de ninguém. Mas o Cicred tem feito a sua parte na comunidade, tem feito a sua parte também com quem é associado, com quem trabalha conosco. Localizado em um local de fácil acesso, o Cicred Unistados proporciona facilidade e atendimento especial aos clientes. A equipe é formada por profissionais que sempre buscam o melhor para os seus associados, que hoje já representam mais de mil pessoas em Andradas. O Cicred conta com as taxas e linhas de crédito, com média do mercado para menos. Então é um jeito diferente, sustentável, de ser bom para mim e de ser bom para o teu negócio. É uma forma de trabalhar por cooperação, por propósito. As comemorações não são apenas em Andradas. A Cicred está celebrando 40 anos de atividade em 2021 e fez o lançamento de uma campanha diferenciada. Vai acontecer o sorteio de 110 prêmios. O Cicred, a nível de Brasil, ele possui 180 anos de história. A nossa cooperativa, que é uma das cooperativas que compõem o sistema Cicred, neste ano está de aniversário, João, completa 40 anos. E o aniversário, quem ganha é o associado. Neste ano, a campanha que o Cicred tem disponibiliza mais de um milhão em prêmios. São sorteios que ocorrem no mês de abril, no mês de setembro e no mês de dezembro. E para participar é o mais fácil de tudo. R$ 100,00 em cota capital já é um número da sorte. A cada número da sorte, um ponto, que você pode estar concorrendo a diversos prêmios. Já no mês de abril, agora no dia 10, serão 53 sorteios de R$ 2.000,00 e um sorteio de R$ 100.000,00. Em setembro tem mais sorteios, 53 poupanças de R$ 10.000,00. E no final do ano, em dezembro, para fechar o ano com chave de ouro, três sorteios de R$ 100.000,00. Então você pode estar optando entre escolher uma moto, uma Fiat Tor ou pegar o valor da poupança em dinheiro. Para participar é muito simples. A gente também está à disposição para quem quiser saber um pouco mais na agência, venha nos conhecer. Para se tornar um associado e aproveitar todas as vantagens do Cicred, é muito fácil. Basta fazer uma visita à agência de Andradas. É só fazer uma visita à nossa agência. Se nós estamos localizados na Rua Coronel Oliveira, número 601, ou fazer um contato por telefone, 3731 1251, estamos à disposição nos canais. WhatsApp, telefone, agência física. Hoje a gente está onde o associado da gente está e tem todas essas formas de atendê-lo. São os primeiros dois anos de uma caminhada de muito sucesso, de uma caminhada muito próspera. Andradas merece empresas, entidades sérias que venham para esse município, que estejam comprometidas com o crescimento da cidade. E o Cicred tem esse propósito, essa proposta de crescer juntos, de fazer mais por Andradas e mais pela comunidade andradense que assim merece. Uma comunidade que nos acolheu muito bem, uma comunidade muito próspera, que a gente tem muito orgulho em fazer parte. Nesses dois anos de atividades em Andradas, surgiram bons relacionamentos de amizade. A Cicred colabora com o crescimento de empresas em nosso município e beneficia o agronegócio. Além da comemoração, também é dia de agradecimento. Estamos completando dois anos de caminhada aqui no município de Andradas. Queremos aproveitar este momento de muita alegria para todos nós, para agradecer as parcerias, agradecer a acolhida que nós tivemos no município de Andradas. E queremos dizer a todos vocês, que podem contar com a nossa cooperativa, não só para o ano de 2021, mas para muitos e muitos anos aí na comunidade de Andradas. Temos muitos projetos, muitos investimentos, muitas conquistas ainda para fazer aí no município de Andradas. Um grande abraço a todos e um excelente ano de 2021. É uma alegria muito grande poder comemorar dois anos da agência aqui em Andradas. É uma cidade muito acolhedora, muito rica, muito próspera, onde nós nos sentimos em casa. Fomos acolhidos aqui. Eu gostaria de agradecer muito a cada agricultor que abriu as portas da sua casa para nos receber. Pessoa física, aos empresários de Andradas que nos receberam em suas empresas, confiaram na nossa empresa, acreditaram no cooperativismo e vêm trabalhando conosco. Obrigado. Obrigado.